Se você está querendo comprar Ghost Recon Islands em 2020, fica nesse vídeo que eu vou estar falando pra você como esse jogo está em pleno 2020. Bugs, correções, conteúdo e a qualidade do jogo. Essa review vai ser totalmente baseada na minha opinião, pelo que eu joguei, pelo que eu vi e pelo que eu achei sobre o jogo. Então, vamos lá! Esse vídeo vai ser bem longo, até porque eu vou falar de muitos aspectos. Eu vou falar dos modos de jogo, dos gráficos, dos bugs, da IA, das DLCs e dos conteúdos que foram acrescentados no jogo através de alguns anos. Lembrando que esses conteúdos são tanto DLCs pagas, quanto conteúdos gratuitos, como por exemplo, modos de jogo, armas novas. Então, se você está querendo comprar esse jogo em pleno 2020, se prepare que essa review vai estar completa pra você. Então, sem enrolação, bora pra review e eu espero que ela tire as dúvidas que vocês têm sobre esse jogo. Ghost Recon Islands é um jogo produzido pela famosa e tão querida Ubisoft, de gênero tiro disponível para Playstation 4, Xbox One e PC. Ele é um jogo mundo aberto de operações especiais, em que você controla ghosts, ou melhor, soldados, que são denominados como ghosts, e uma operação chamada Operação Regicida. Esse jogo se passa na Bolívia, em torno de um cartel chamado Santa Blanca, o maior e mais poderoso cartel da América do Sul, controlado por um homem chamado El Suenho, onde sua missão, como ghost, é enfraquecer o esquema de El Suenho, e no final, podendo matar ou capturar ele, dependendo de como for a sua escolha durante o jogo. Agora que vocês sabem um pouco sobre o enredo, sem dar muito spoiler, vamos falar um pouco sobre a parte bruta desse jogo. A campanha pode durar em torno de 20 horas, passando bem fácil desse tempo. Fora as missões secundárias que você vai ter ao longo do jogo pra poder fazer, que na minha opinião, vai ajudar você ao longo da campanha principal, mas depois que você fechar o jogo, elas vão acabar sendo repetitivas. Então você vai acabar deixando elas de lado, mas só a campanha, só as missões principais, no meu perfil, vou estar disponibilizando aí pra vocês darem uma olhada, inclusive colocando na tela, eu tenho mais de 20, 25 horas somente da campanha. Isso pode variar bastante, até porque esse jogo, ele tem um mapa gigantesco, ele tem um dos maiores mapas dos jogos, não o maior, tá longe de ser o maior, um dos maiores, mas o mapa dele é bem grande, bem grande mesmo. Esse tempo, ele pode variar, como eu falei, como o mapa do Ghost Recon Islands, ele é grande, isso pode afetar um pouco o tempo da sua jogatina. Você vai ter que pegar um carro, vai ter que pegar um helicóptero e ir até o seu objetivo. E também tem a questão da variação das missões, que você pode fazer uma missão no stealth, que é um pouco mais demorado, requer um pouco mais de trabalho, ou você pode chegar já, argando um aço em todo mundo, acabar morrendo, reiniciando, então isso afeta também o tempo. Outro modo que tem no Ghost Recon Islands é o modo guerrilha, que basicamente não passa de um modo de sobrevivência, onde você pode acabar jogando com a IA do próprio jogo, ou com algum amigo seu. É um modo da hora ali pra você passar um tempo, mas depois de algumas horas você acaba enjoando, isso na minha opinião, eu acabei enjoando rápido. Temos também o modo Ghost, que não é nada mais do que uma campanha realista. Você não vai ter HUD, você vai ter pouca vida, o stealth vai ser mais difícil, e os confrontos contra os sicarios serão mais complicados de se lidar. Confira os seus alvos, tem civis na área. Tem o modo Ghost War, que é o famoso mata-mata, 4 contra 4. Você morre, fica expectando seus amigos até eles morrerem, ou até eles matarem os inimigos, não tem respawn. A não ser que você jogue um outro modo do Ghost War também, que tem, que você morre e renasce. E pra não ficar de fora desse modo Battle Royale, o Ghost Recon também conta com um modo chamado Mercenário, que é um Battle Royale, você entra no mapa, luteia, pega arma, e tem que ir atrás de algumas estações. Se você pegar 3 estações de rádio, são várias espalhadas pelo mapa, você libera o ponto de encontro, que é um local específico no mapa, que nenhum jogador pode ver, a não ser que consiga ativar essas 3 estações de rádio. Você ativando elas, vai aparecer uma mensagem para os jogadores, dizendo que alguém conseguiu ativar essas estações. E os jogadores vão começar a ir atrás dessas estações também, pra poder estar ativando e encontrar o local de encontro. No final do jogo, o helicóptero chega, e somente um vai conseguir extrair. Lembrando que conforme vai passando o tempo, mais gente vai ativando as estações de rádio, e mais gente vai liberando o ponto de encontro, que é o mesmo pra todo mundo. Não tem gás, não tem nada disso. O primeiro que extrair, é que ganha a partida. E como não poderia faltar o jogo da Ubisoft, nós temos as DLCs. Temos a Narco Road, que basicamente você se torna um sicário, e você vai interagir dentro desse mundo. Você vai ter roupas novas, vai ter veículos novos. O pessoal não gostou muito, achou... as avaliações não são das melhores, inclusive muita gente critica essa DLC. A Fallen Ghosts eu não cheguei a jogar ela, é uma DLC que o pessoal fala bem pra caramba dela. Eu acho que entre a Narco Road e a Fallen, obviamente eu não joguei a Fallen, mas pelo que o pessoal fala, as avaliações, a Fallen Ghosts é bem melhor. E tem a última, que eu não considero nenhuma DLC, que é a Conexão Peruana. Muito provavelmente quando você comprar o jogo, em mídia física, no meu caso, não posso confirmar em mídia digital, mas na minha mídia física veio um código com essas missões, chamado Conexão Peruana, que é só um bônus, uma missãozinha a mais, que você pode fazer e não acrescentem absolutamente nada pra você. Quando eu falo absolutamente nada, é nada. Tivemos uma coisa muito boa, foi o conteúdo adicional, que eles adicionaram gratuitamente no jogo. Mini missões, algumas armas novas, entre essas armas a Fall e a FAMAS, e algumas missões com outros personagens e outros jogos. Como assim? Nesse jogo a gente tem uma missão que a gente pode jogar com o Sam Fisher, a gente encontra ele, a gente interage com ele, fala com ele e faz uma missão com ele. Nós também temos uma missão com os operadores do Rainbow Six Siege, a gente encontra a caveira, a gente encontra alguns personagens ali do Rainbow Six, a gente troca uns tiros ali com eles, não exatamente com eles, a gente se junta e vai ali atrás dos sicários e tudo mais, a gente encontra a caveira também. Temos a missão do Predador, você vai atrás dele, você caça o Predador, e você acaba ganhando o capacete dele, que é uma coisa bem da hora, você usa a visão térmica que o Predador usa, o capacete dele. Temos uma missão que você acaba adquirindo aquela camuflagem do Ghost Recon Future Soldier, que quando você agacha ou deita seu personagem fica invisível, e não, isso não faz porra nenhuma no jogo, você só fica invisível pra você, mas os inimigos vêem você normalmente. Então, não acho que se você ficar invisível e passar na frente do inimigo a uma distância, que ele não vai ver você, ele vai ver você normal, como se você nem estivesse usando isso. Então, é basicamente só um enfeite mesmo pra ficar bonitinho ali no seu personagem. Temos a missão do Yeti, que é uma missão que você supostamente vai atrás do Yeti, não vou dar muito spoiler, mas você caça um Yeti. E temos a última missão adicionada, antes do lançamento do Ghost Recon Breakpoint, que é um novo jogo aí da franquia Ghost Recon, que é a missão Operação Oráculo, que você encontra o Walker, e o Walker que nada mais é do que o vilão do próximo jogo. Tudo isso você vai poder fazer dentro de um mapa imenso, que é o mapa do Ghost Recon Wildlands. Tem várias áreas, selva, montanhas, áreas com neve, áreas urbanas e muitas outras. E óbvio, pra você poder estar andando nesses locais, você vai ter uma variedade de veículos que não são tão grandes assim, mas já ajuda bastante, que é basicamente os carros, as motos pra veículos terrestres, a gente vai ter barco pra você também andar pelas áreas com água, e você vai ter o helicóptero, que vai ser basicamente o veículo que você mais vai utilizar. Você também vai poder usar o teleporte em alguns locais do mapa, o que pode ajudar bastante se você não quiser usar nenhum desses veículos. Já que o mapa é bem grande e vai te obrigar a estar sempre com o veículo próximo a você. E na Bolívia, além dos sicários que trabalham pro Santa Blanca, você também vai ter a polícia que é chamada de La Unidade, que é a polícia que o próprio cartel, o Santa Blanca, comprou, e agora eles trabalham assim, digamos assim. Não de forma muito amigável, até porque se você estiver trocando com sicários, e provavelmente a unidade ficar sabendo disso, a unidade vai tanto trocar tiro com você, quanto com os sicários, e os sicários vão trocar tiro com você, quanto com a La Unidade. Então vai virar aquela zona de Ghost, La Unidade, e sicários trocando tiro um com o outro, o que pode ser bom, se você estiver meio apertado, você pode fugir enquanto os dois estão se matando. Ou até usar isso como algum tipo de emboscada, alguma coisa do gênero. A IA do jogo, ela é boa e ruim. Não vai dar pra explicar muito bem, a IA desse jogo, ela é boa e ruim ao mesmo tempo. Eu vou explicar. A IA desse jogo, ela não é aquela IA física que os inimigos podem ver. Ou seja, muitas vezes durante o jogo, eu estava jogando e do nada os meus companheiros, isso no stealth, passavam do lado dos sicários, os sicários trombavam com os meus aliados, e eles nem viam os meus aliados. Porque, digamos assim, eles não são uma ameaça física ali, meio que eles não existem. Eles só existem a partir do momento em que começa uma troca de tiro. Dessa forma, tanto os sicários quanto os ghosts vão trocar tiro um com o outro. E é bem difícil de um aliado do seu time, um ghost, cair, sendo ele uma IA. O outro lado é que eles são bons pra você fazer execuções. Você vai invadir uma base, tem quatro, cinco inimigos, você marca três inimigos, e os seus aliados, eles vão procurar uma posição estratégica pra poder acertar. E aí, eles mirando em três, você vira em mais um, você atira com a sua arma, ou dá um sinal pra eles atiarem, você mata um, e eles matam cada um, um outro inimigo. Dessa forma, você podendo fazer infiltrações em stealth. Ou caso você veja algum inimigo com um drone, e acabe não enxergando ele, você pode marcar pra um dos seus amigos ir até lá, e poder finalizar ele em silêncio. Lembrando que a IA, ela sempre usa silenciador nas armas. Se eu não me engano, ela atira o silenciador quando começa uma troca de tiro, então, pode ficar tranquilo que enquanto você estiver no stealth, e for usar uma execução, a IA vai estar usando o silenciador. E como eu falei, os boots, eles aguentam muita bala, é bem difícil de você ver um aliado seu caído. Então, se você cair, acabar caindo, fica tranquilo que eles vão te reviver, sem nenhum problema. Essa é a parte boa, eles podem ser meio inúteis às vezes, ou quebrar a imersão em algumas horas, ou só servir pra fazer uma execução. Porém, quando você cai, eles são os únicos que vão realmente levar bala pra cacete, e vão salvar você ainda. Vamos falar um pouco da parte ruim do jogo? Os bugs. Esse jogo, ele tem alguns bugs bem chatos, principalmente de física, nos veículos. A delegibilidade desse jogo é uma bosta. Você vê produtoras que não tem orçamento nenhum fazer uma delegibilidade de 20, 30, cem vezes melhor do que uma empresa aí que faz um AAA da vida, entendeu? Você vê, por exemplo, o jogo aí, o jogo 171 que vai se passar no Brasil, tem uma delegibilidade melhor do que o Ghost Recon. Então, assim, é horrível. Você capota o carro, o carro capota que nem bosta. Você sobe na moto, o personagem é duro em cima da moto. Você arrebenta a moto no muro, o personagem cai da moto como se ele tivesse descido. Então, é bem chato essa parte da física. Outra coisa envolvendo a física é você cair de lugares altos. Às vezes, você cai de um lugar muito alto e o seu personagem nem dobra a perna, tá ligado? Você cai de um local alto e o seu personagem é como se estivesse pro lado de um bloco. Ele não sente a física, o peso do corpo dele. Em compensação, em outros momentos, você desce de cima de um carro e o seu personagem dá uma cambalhota pra frente com três mortais. Então, é uma coisa bem estranha a física desse jogo. Em questão da IA dos inimigos, eles são meio burros de vez em quando. Alguns tentam flanquear você, outros tentam lançar uma granada pra tirar você do cover, já outros acabam correndo na sua direção que nem tonto, dando tiro na sua proteção esperando que você saia da proteção. Não sei porquê. Comigo já teve alguns problemas de visão da IA, que foi o quê? Eu matei um inimigo, tava do lado de um sicário, o sicário meio que deu aquela olhada pro lado e não viu o inimigo, sabe? Tipo, tacou foda-se e saiu andando. Já outras vezes eu matei um sicário, o cara lá da puta que pariu viu e alertou a porra toda. Então, não sei se foi bobeira minha, alguma coisa assim, mas comigo já aconteceu isso. Não foi uma, não foi duas. Foram várias vezes, então, possa ser que eles já tenham corrigido. Vamos falar um pouco sobre as armas e a personalização em geral. Cara, de todos os jogos que eu já joguei na minha vida, Ghost Recon, sem brincadeira, o Wildlands, é um dos jogos que tem mais variedade de personalização, tanto pro personagem, quanto pras armas. Vou dar um exemplo do personagem. Você tem o seu personagem, você pode colocar uma tatuagem no braço esquerdo, no braço direito, uma cicatriz, escolher a cor do rosto dele, escolher o gênero, se vai ser homem, se vai ser mulher, escolher o cabelo, você pode escolher a camisa que ele usa por baixo, o colete que ele usa por cima da camisa, se você vai querer uma blusa por baixo do colete, se você vai querer um colete com bastante proteção, com pouca proteção, se você vai querer usar uma luva, um tênis, uma bota, uma calça com proteção balística, uma calça jeans, uma calça com proteção só no joelho, se você vai usar um óculos, uma bala clava, um headset, um capacete, você pode chegar a colocar uma bala clava, você pode colocar um óculos, um capacete, um headset por dentro do capacete, pode colocar visão noturna, e óbvio que com tanta personalização, a gente vai entrar um pouco na área da microtransação que tem nesse jogo, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. A gente tem um arsenal imenso de arma nesse jogo, como handguns, submetralhadoras, fuzis de assalto, rifles de precisão, LMGs, e eu vou dar um outro exemplo que nem eu fiz com as roupas. Você pode, por exemplo, pegar um fuzil e colocar uma lança granada, um carregador maior, uma mira, uma coronha, mudar a camuflagem, você pode mudar a camuflagem de cada peça da sua arma, se você quiser colocar o cano da sua arma azul, o carregador vermelho, e o corpo verde, e a mira marrom, você pode fazer isso. E óbvio, você tem bastante camuflagem nesse jogo também, você tem, se não me engano, disponíveis por padrão de 10 a 20 camuflagens, fora as de microtransações que aumentam mais umas 30, 40, sem brincadeira. Você também tem a área de skills, você tem vários tipos de skills que você pode estar colocando no seu personagem, e nenhuma substitui outra, todas as skills que você colocar, elas vão estar sempre equipadas no seu personagem, não importa se você coloca uma melhor do que a outra, por exemplo, aguenta mais dano contra explosivo, aí você pega uma que aguenta mais dano contra projéteis, uma não vai substituir a outra, você vai ter dano contra explosivo e contra projéteis. Você pode melhorar o seu drone, você pode melhorar os rebeldes que vão lutar ao seu lado, você pode melhorar os seus companheiros de equipe, para eles serem um pouco mais prestativos, você pode melhorar as suas habilidades de furtividade, prender a respiração, para dar um tiro com uma sniper, para fazer com que os seus amigos possam dar vários tiros em sequência, como por exemplo, eu falei naquele exemplo lá atrás, que você pode marcar vários inimigos e os seus aliados vão matando. De começo, você, se eu não me engano, não vai poder marcar nenhum. Conforme você vai melhorando a habilidade dos seus companheiros, você vai podendo marcar um, dois e até três inimigos para eles poderem estar abatendo. E falando bem rapidinho na área de microtransação, esse jogo tem a loja dele e lá você pode comprar roupas exclusivas, armas exclusivas, por incrível que pareça assim, tem armas exclusivas que você tem que comprar. Você pode comprar mochilas, coletes ou qualquer coisa que você quiser, você pode comprar lá. Uma coisa boa que eu adicionava foi o modo Tier. O que é o modo Tier? Você ativando o modo Tier, você pode ativar e desativar ele. Quando você ativa o modo Tier, você tem 50 níveis de Tier. Conforme você faz missões principais e secundárias, você ganha pontos de Tier. Quanto mais pontos você tem, digamos assim, menos nível você vai pegando. Ou seja, você começa com 50, vai para 49, 48, 47, 46. E cada nível que você diminui, a dificuldade do jogo aumenta. Porém, toda vez que você diminui um nível, você ganha, digamos assim, o dinheiro do jogo. E com esse dinheiro você compra caixas, ou até roupas ou personagens. E você pode abrir essas caixas e ter a sorte de vir algum item da hora, alguma roupa de personalização da hora. O que, digamos assim, para quem não quer gastar dinheiro com microtransação, mas quer algum item, é uma roleta russa. Você vai ter que jogar pra caramba, vai ter que jogar numa dificuldade maior, até aí tudo bem. Uma pena eles não darem tanto dinheiro dentro do jogo assim, você passando esse Tier. E, obviamente, esse dinheiro é de graça e você vai poder usar com o que você quiser. Mas é uma pena, como eu falei, é uma roleta russa, você pode abrir 10 caixas e não vir nenhum item. Fora que, se você quiser, por exemplo, uma camuflagem, você tem 30 camuflagens. Ou seja, você vai ter que abrir 30 caixas pra poder ter a chance de vir aquela camuflagem. Só que o foda é que não vem só camuflagem, tudo misturado. É camuflagem, é roupa, é arma. Ou seja, a chance de você pegar aquela camuflagem ou aquela roupa específica é muito baixa. E, óbvio, pra te incentivar a gastar dinheiro com o jogo, igual um filho da... Em questão de gráfico, Ghost Recon Islands foi o primeiro jogo que eu joguei de Xbox One. Quando meu pai comprou esse videogame, pra mim, o primeiro jogo que a gente comprou foi o Ghost Recon Islands. Então, no dia que o videogame chegou, o jogo chegou junto. Então, assim, na época foi... Os gráficos eram maravilhosos e eles são bons, sim. Mas, hoje em dia, eu vejo que... A gente vai se acostumando. Pra você que vai começar a geração agora, em 2020, vai comprar esse jogo pra ver como é ou você já tá um pouquinho na geração, cara, os gráficos vão ser lindos. Mas pra você que já é mais velho na geração, os gráficos, eles são bons, tá? Não vou falar que são os melhores gráficos, porque não são, tá? Mas o gráfico desse jogo, ele é bonito. Quando chove, fica aquele barro nas estradas, que a maioria das estradas são barros nesse jogo. Então, quando você deita no chão, a barriga do seu personagem, a parte da perna, fica toda suja de barro. Se você vira de costa, deita no chão, mas de costa pro chão, o seu peito fica limpo e sua costa fica suja. Se você deitar no chão e ficar rolando, rastejando, suja você, suja sua arma inteira. Os veículos na chuva são lindos, cara. Você vai andando de carro, o barro vai respingando na lateral do carro. É um negócio bonito. A noite também é um cenário bacana, principalmente quando chove. Quando chove nesse jogo, ele fica bonito. Não importa se tá de dia, se tá de noite, se tá de manhã, o jogo fica bonito. E a parte principal desse jogo, que é o co-op, que é uma coisa maravilhosa, cara. Pra você que procura um jogo em co-op, é um prato cheio pra você. Você vai poder jogar com seu amigo, tanto com um ou dois ou três amigos aí, normal a campanha inteira. Lembrando que a campanha não afeta o seu save. Ou seja, se você não save e tiver em tal lugar e entrar na campanha do seu amigo, quando você voltar pro seu save, vai tá normal. Como eu falei, os boots nesse jogo, a IA não é muito lá, essas coisas, ela acaba quebrando o clima, né? O legal desse jogo mesmo é você jogar em co-op. Mesmo que seja só a campanha, mesmo que você não goste de jogar o Ghost War, eu também não gosto, acho uma bosta. Mas... Cara, só de você estar jogando com seu amigo lá, é muito show de bola. Você pode estar fazendo as missões em stealth, não é só você contra o mundo. É você e o seu amigo ali, tá ligado? Se der merda, porque vocês fizeram merda. E vocês vão treinando, vão melhorando, isso é uma coisa muito da hora. É um dos jogos mais co-op que tem aí no mercado. Tem outros jogos também, bastante co-op. Tem o All We Out, tem... tem o Wolfenstein, o Youngblood, mas, assim, em termos, assim, realmente que você precisa do seu amigo, se você... E principalmente, se você for jogar numa dificuldade de tier, que o jogo fica cada vez mais difícil, ter um amigo ali pra poder estar combinando como invadir um local, como fazer tal coisa, cara, é muito massa. E o meu veredito, a minha opinião, é que, sim, vale a pena você comprar Ghost Recon Wildlands em 2020, se você for jogar com um amigo seu. Eu não... Essa é a minha opinião. Se você for jogar com um amigo seu, compra. Se o seu amigo for comprar também, cara, é um prato cheio pra vocês dois. Se você for jogar sozinho, eu também recomendo que você compre. Se você quiser comprar, vale a pena, eu recomendo que você compre, é a minha opinião. Mas você não vai sentir a mesma imersão, a mesma... a mesma dinâmica do jogo que é você jogar com um amigo seu. Porque esse jogo, ele é... Eu fechei ele em co-op. É muito bom. Eu fechei ele em co-op do começo ao fim. Então, quando eu jogava offline sem um amigo meu, eu sentia uma diferença ali. Eu via que o jogo era mais calmo. Eu sentia que eu não tinha um braço esquerdo, um braço direito do meu lado pra estar me apoiando. Quando eu fazia alguma cagada e precisava de alguém de uma reação rápida, eu não tinha. Então, se você for jogar sozinho, cara, vale a pena, mas você não vai ter aquela imersão completa. É que nem Left 4 Dead. Jogar sozinho é uma coisa, mas jogar em co-op é muito bom. Entendeu? Tudo em co-op é mais da hora. Se você for comprar mesmo pra jogar com um amigo seu, cara, vai na fé. Que esse jogo, ele é bom. E se você gosta da temática militar também, melhor ainda. Porque o que esse jogo aqui faz com a temática militar é muito bom. Você poder personalizar cada peça do seu corpo, cada arma, cada peça ali da sua arma, peça do corpo, desculpa, cada roupa do seu corpo, cada peça da sua arma, é muito da hora. Você poder ter a mesma roupa que seu amigo, você tá com aquela bandeira do Brasil, tem como você colocar um patch ali com o símbolo do Brasil no capacete, no braço. Então, você e seu amigo tá com aquela roupa toda camuflada, invadindo, é uma coisa da hora pra caramba. Novamente, o meu veredito é sim, vale a pena você comprar Ghost Recon Wildlands. Pela campanha, pelo copy, você vai investir um bom tempo em um jogo muito bom, e que mesmo você não jogando o Ghost War, mesmo você não querendo jogar, por exemplo, o modo sobrevivência, o modo multiplayer. Cara, é um jogo que você vai jogar durante muito tempo, fora que você tem que encontrar suas armas, você não vem com todas as armas, eu esqueci de citar, mas você tem que encontrar suas armas, você tem que encontrar a peça das suas armas. Então, você vai dar uma boa explorada nesse jogo, se você quiser, por exemplo, uma arma com tal mira, com tal coronha, você vai ter que ir atrás de tudo. Então, é uma coisa que vai demandar tempo, e como eu falei, você vai ter que invadir tal lugar, se você quiser pegar tal coisa, você vai ter que ou escolher sair sentando dentro de todo mundo, ou indo tranquilo, chegar lá, abrir a caixa, pegar aquela mira, aquela coronha pra você, aquela arma. Basicamente, essa daqui foi a review de Ghost Recon Islands em 2020, eu espero que eu tenha saciado algumas dúvidas de vocês, se você ainda tem mais alguma dúvida sobre o jogo, pode deixar aí nos comentários, se você quiser ter um contato mais direto, vou estar deixando minha tag aí, também no vídeo pra vocês me adicionarem no Xbox e mandarem as mensagens por lá, eu tô muito mais presente lá do que aqui, até porque eu tô sempre jogando por lá e gravando, então, pro YouTube mesmo é só quando eu vou enviar um vídeo. Se tiver qualquer dúvida mesmo, entre em contato aí, pode entrar na live, mandar uma mensagem, aqui no YouTube, eu vou acabar respondendo pelo menos uma, duas vezes por dia eu entro no YouTube, então, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar lá, se quiser conferir se eu joguei mesmo, pode entrar lá, tenho mais de 100 horas de Ghost Recon, então, se tiver alguma dúvida, é só chamar, beleza? molecada, se você gostou desse vídeo e quiser mais algumas revistas de jogos um pouco mais antigos ou até jogos mais recentes, se vale a pena ou não, deixa aí nos comentários, deixa uma dica de algum jogo, pode ser qualquer jogo, por tanto que tem aqui no Xbox, que eu vou estar tentando trazer uma review completa aqui pro canal. Não se esquece de se inscrever no canal também, que em breve a gente vai ter uma campanha desse jogo Coop aqui no canal, prontinho pra vocês, beleza? Tamo junto e valeu!